Fala galera, fala galera Olha mais um vídeo aí gostoso, pilotando aí Tá vendo? Minha motinha Tive vestido um pouquinho aqui De boa na fazenda Tranquilo Sossegado Olha lá E aí? Sabe como é que é, né? Alô você que se encontra aí Nas cidades, nas capitais Sei que não é fácil, né? Pilotar moto Aí nas cidades Mas aqui é gostoso demais, ó Olha aí que maravilha Que delícia Alguém tem coragem de pilotar aqui comigo aqui? Aqui é poeira Muito cascada Mas é bom Só de boa Tranquilo É maravilha E é isso aí Agora vou fazer aqui um roteiro Até mais Tchau Tchau Tchau